Se você tem cortinas assim de ilhós, vou te dar uma dica aqui pra hora de lavar elas e não estragar a sua cortina e nem rasgar ali a parte do ilhós, né? Amarra ele todo juntinho, assim você pode usar um cadarço ou um barbante, algo aí, né, que não seja colorido, que não vai desbotar a sua cortina, principalmente se ela for clara. E amarra bem forte, depois é só colocar na máquina que ela vai lavar normalmente sem ficar com aquela parte solta, né? Se for de plástico ou de metal, às vezes acaba danificando, então assim ela vai ficar bonitinha. E coloca no modo delicada, porque também danifica menos a sua cortina. E prontinho, cortina lavadinha, cheirosa e linda aqui na minha decoração.